De acordo com o balanço da Operação Natal 2022, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes graves caiu 65% na comparação com 2021. O levantamento da corporação também registra queda de 82% no total de feridos e de 38% na quantidade de mortos. A operação ocorreu entre os dias 22 e 25 de dezembro e é realizada anualmente nas rodovias federais de todo o país, com o intuito de reduzir a violência no trânsito nesta época do ano. De acordo com a PRF, os números positivos foram obtidos com um aumento de 18% do efetivo empregado e com mais ações realizadas na comparação com o ano passado. Ao todo, 86 mil pessoas foram submetidas a medidas de fiscalização e 61 mil veículos foram abordados. As infrações mais recorrentes registradas durante a operação foram ultrapassagem em faixa contínua e ausência do uso de cinto de segurança. Foram realizados 46 mil testes de bafômetro, superando em 51% o registrado em 2021. Como resultado, 1.541 motoristas foram multados por dirigir sob influência de álcool e outros 95 motoristas foram presos por embriaguez ao volante. A fiscalização também contribuiu para o combate ao crime. O boletim aponta que 80 veículos roubados foram recuperados. Além disso, foram realizadas apreensões de drogas, totalizando 403 quilos de maconha e 350 quilos de cocaína. Também foram retidos 53 mil maços de cigarro contrabandeados. Na comparação com 2021, houve ainda um aumento de 71% no número de armas de fogo e de 545% no número de munições apreendidas. Já a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais divulgou que nas rodovias estaduais foram realizadas 1.400 operações policiais e 111 operações da Lei Seca. Durante as operações no estado de Minas, 6 armas de fogo foram apreendidas e 5 veículos roubados recuperados, além de 173 prisões e apreensões realizadas. Por tráfico de drogas, 10 pessoas foram presas e outros 10 foragidos da Justiça recapturados. Foram realizadas também 219 prisões e autuações por embriaguez na direção. Além disso, 845 veículos irregulares foram removidos e 186 CNHs recolhidas. Em relação aos acidentes com vítimas na rodovia, foram registrados 82 acidentes e duas fatalidades no período do feriado, sendo 29% menor em relação ao ano anterior.